O que você mais gosta de fazer na vida? Caçar. Caçar? O que você gosta de caçar? Lebre, viado, cobra, jacaré, cobra, ele está perguntando aqui, qual é o seu programa favorito? É... Entrevista ele. Qual é o seu programa favorito? Faz assim, como se veste o microfone. Qual é o seu programa favorito? A caleta. É... Em que canal você mais gosta de assistir? Qual canal você mais gosta de assistir? Isso, tá bom. Cinco e quatro. Cinco e quatro. Não, três e quatro. Programa, programa. Programa. Qual é o seu programa favorito? Que fatia! Não pode sair aí, o tio está filmando. Xixi, uma maravilha aí. Pera aí, deixa só ele falando. Fica passando. Eu gosto disso. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o seu programa favorito? O que você mais gosta de fazer? Eu falei caçando. Pergunta ao time. Caçar? O time, o time de futebol. O time de futebol. O time de futebol. O time de futebol. O Corinthians. O Corinthians. O Corinthians. Qual o ídolo, Felipe? Qual é o seu ídolo? O tio. Hã? Vira o vídeo. Ai gente, para o tio. Vira o vídeo. Tá bom.